O jogo contra o Motoclube no domingo será decisivo para o Autos garantir vaga na próxima fase do torneio. Uma situação que poderia estar um pouco mais confortável, desde a partida contra o Fluminense. Cada jogo é uma história, a gente joga em casa, é um campo bem difícil, como todo mundo conhece. Acho que para vocês que estão de fora, parece até que ser bacana, mas quem está dentro do campo é um campo bem ruim. A gente vai pegar um campo bem melhor e um adversário diferente fora de casa, então acho que dá para buscar essa vitória fora de casa. A gente já vem buscando essa classificação há tempo, acho que desde o jogo do Fluminense, que a gente vem adiando essa classificação. Tivemos a derrota dentro do Fluminense, depois ganhamos o próximo jogo e a gente poderia ter conseguido essa classificação agora contra o River. Acho que até com o empate seria bacana para a gente, mas não veio, então não dá para lamentar. Pensar no próximo jogo agora, que é o Motoclube lá em São Luís, tenho certeza que a gente vai buscar essa vitória lá e sair com a classificação. Depois de perder para o Flu, o Autos conquistou uma vitória sobre o Tocantinópolis e amargou uma derrota para o River na última rodada. Resultado, 18 pontos somados e o adiamento da classificação para ser decidida nos dois últimos jogos. Tanto o Autos quanto o Motoclube vêm de uma derrota e no confronto de domingo, os dois querem e precisam vencer esse duelo. Nós estamos trabalhando para isso, nós estamos adiando isso, porque nós sabemos que com 21 pontos garante matematicamente a classificação. No jogo contra o Fluminense nós não tínhamos 18 pontos, mas poderia ter 18 e depois mais 3 contra o Tocantinópolis daria 21. E nós não fizemos obrigação. E agora contra o River também, né? Aliás, a gente está dando vida a times que estavam em situações mais complicadas na tabela, tanto o Fluminense como o River, né? E nós, entre aspas, estamos aí dando vida a esses times, demos vida a esses times de 6 pontos, nós não fizemos nenhum contra o Fluminense e contra o River. E agora nós precisamos, não podemos dar mais vida para ninguém, né? Tentar equacionar os problemas, tentar... o nível de atenção tem que estar alto, é um jogo, é uma final para nós. A gente não pode deixar tudo isso para a última rodada, aqui contra o Cametá. E tentar antecipar essa classificação lá, fazendo um bom jogo e sabendo que é um jogo importantíssimo para nós, porque é um jogo também que vale 6 pontos. Se o Moto fizer uma vitória, ele vai a 18 pontos também junto com a gente. Então, acaba tudo se tornando mais complicado para a última rodada. Antes de viajar para São Luís, o técnico Carlos Rabelo vem fazendo os últimos ajustes na equipe. A defesa não vai contar com o zagueiro Leandro Amorim, que levou o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão. O atacante Rogério e outros atletas, que eram dúvida para a partida, agora estarão disponíveis, segundo Rabelo. Bem como o jogador que poderá substituir Leandro Amorim na zaga. Nós temos o Medina também, né? Um garoto que também está procurando seu espaço também, que é uma das opções que nós temos para a zaga também. Então, nós vamos estudar melhor, incluindo ele também nesse grupo de zagueiros. Ele viaja. O jogo contra o motoclube será no próximo domingo, no estádio Castelão, em São Luís. E o jacaré vai focado na busca pela vitória e classificação. A confiança é a mesma, acho que não só minha, como de todo o elenco, dos meninos que vão entrar ali por opção do professor. Acho que nossa equipe já mostrou isso, que é um grupo bem qualificado. E de quem precisar, a gente vai estar resolvendo dentro de campo. O professor já provou em outros partidos aí, que improvisou alguns atletas em outras posições, que não são uma deles, me deram conta do recado. Então, quem vai entrar, acho que certeza deve ser o Allan, que está voltando de contusão. Mas tenho certeza que é um cara que já jogou bastante jogo na temporada, um cara que vai estar preparado, um cara experiente, que vai resolver a situação ali.